Uma enorme píton foi despedaçada por um bando de javalis furiosos em busca de vingança depois que a cobra comeu um de seus filhotes. Pelo menos oito dos animais selvagens atacaram a cobra depois que ela entrou em sua casa e devorou um leitão. Completamente cercada, a píton com mais de dois metros e meio não teve chance, pois foi cercada pelo javalis e atacada por todos os lados. Os porcos selvagens usaram suas poderosas mandíbulas para morder o corpo da cobra, rasgando o animal em pedaços. Acredita-se que tenha sido registradas em um país no Laos ou no vizinho leste da Tailândia, no continente asiático. Essa cobra atacou o animal errado e se deu mal.